Bom, preciso da vossa atenção meus caros amigos, eu sei que os meus vídeos são vistos por menores de idade, por senhoras e não sei o que, então por isso eu sou um conselho, se tu és menor, se tu és senhora, esse vídeo não será do vosso agrado, porque vou falar de coisas que, peço imensa desculpa por trazer esse conteúdo, mas também há muita gente que pede, epá, esse é um canal, as pessoas aqui é que tem o poder, ou se vou fazer, então, Vamos ao vídeo Como eu sou rapaz, como não tenho muita experiência nisso, eu vou trazer pra vocês aqui uma menina, que é muito conhecida, é a careca, a mais gostosa, a mais rabuda, e a Vou trazer aquela menina do vestido pra vocês, que é pra falar sobre o Tundimbo, ou bem dizer, Tundimbo parte 1 vai ser aquele onde os rapazes não satisfazem as meninas e estão preocupados com as suas necessidades, então a Tia Mamute, pode ter um nome pra ela, deixa eu ver Bom, pode ser Cleiton, Cleiton, depois vamos pensar nisso, vou trazer aqui pra vocês então, sem mais demora, vem Pô, você acha, você também é muito chato, não posso mais aí cozinhar, não posso fazer nada, porque eu tenho que fazer vídeo pro teu canal, eu hein, não me paga, todo mundo paga, seja a primeira e a última vez Oi meus amores, meus princesos, espera, espera, só é Pra quem não sabe, aqui tem um espelho, é por isso que eu tomo a ver assim O Cleiton foi chatear-me, é, eipa, pensei que eu tô com minhas perucas, no tempo do meu cabelo, mas pronto O Cleiton foi chatear-me, a dizer que eu quero fazer um vídeo sobre o Tundimbo, que vocês pediam, sobre os homens que não Tão bem, vou explicar uma coisa muito rápida e básica Oh meninos, é assim, a mulher é tipo avião, antes de golar, tem que aquecer o motor Nós mulheres, ou bem dizer, o Tundimbo é tipo o jogo Primeiro faz o aquecimento, depois tu entras, depois marcas o golo e depois vem a vitória Queres que eu transmiti isso? Faça aquecimento, que são os preliminares Começa o jogo, quando tu marcares o golo, que é o mambito aí E entra na batata Aí tu vês que há uma vitória, um troféu Ou então talvez não, podes perder, é uma derrota Então o que é que eu quero dizer pra vocês? Parem de chegar e pensar que só vocês é que devem ser satisfeitos Não é só porque chegaste, a rapaz que só entra no quarto com uma menina Vamos já que babu, aquilo já subiu, é só agarrar Tá fazendo com força, tá doer, você pensa que a menina tá gostando, não tá gostar Tá lhe doer, tá gritar e tá se a matar a minha onda de doer Então isso não é bom, você ser assim, começa a gerir e tá Nós mulheres, também queremos sentir prazer Também queremos sentir coisas durante o ato Não é só vocês homens que depois de se verem o mambo fica todo murcho e não conseguem fazer mais nada Não quero dizer, tipo, já aconteceu uma vez Eu tava a receber de um garotinho E ele tava pensando que tava me fazendo grande coisa Eu disse, menino, tu não estás a fazer nada, eu não tô a sentir nada Olha, mas se eu lhe ouvi isso Ou quando ele ouviu isso, e aposto que tu que estás ouvindo também Tu deve estar a pensar que eu tô toda aberta Mas não, acontece que a mulher, quando tá a fazer isso Nós quando estamos a fazer isso Nós não tivemos excitada, nós não tivemos com essas coisas assim Não vamos sentir absolutamente nada Nós precisamos de tá lá no Kevin's Beauty Agora vocês rapazes chegam, querem da 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 Não vamos sentir nada, se não é dore, é outra coisa Porque aqui ninguém tá atrapalhado no Pikachu Aqui ninguém sai da boca do pai na tava, você nos tratava como uma Ho, 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 ho Não! Percebeu? Hã? Menino Sabes quantas e quantas meninas minhas amigas vêm se queixar Aquelas meninas porque não conseguem receber bem Os damos delas nunca aguentam Já te perguntei, você alguma vez já dirigiu no orgasmo? Não sabem o que é isso Também você também não saiba o que é isso Sabe o que acontece? É que há rapaz aqui que só se preocupa com ele Gostam de porquê rapidinha? Não é assim, você gosta de Tundimbo rápido, tem que fazer amor Fazer gostoso Se tu queres fazer uma coisa bonita Eu vou te dar um conselho básico e acabar por aqui Porque eu não quero estar a falar muito Tenho o que cozinhar Aquilo também é muito chato Ah, então pronto É assim Capricha bem nos preliminados Deixa ela mesmo molhadinha Tu vais ver que vai ser algo bem mais fofinho Bem mais gostoso E aquele gritinho que tu vais ouvir suave na tua oralinha Não será do Doro Mas sim esmigo Uma coisa fofa Estás a ver? Então Esse é o conselho De vocês Da mamôite A careca Se querem mais vídeos É só Dizerem no Clayton E eu fui Bom, esse foi o nosso vídeo Se tu quiseres vídeos mais Com a mamôite aí Deixa um toque Que eu vou chamar ela pra nós Não se esquece de inscrever-se no canal Essa tá com uma tara Já, inscreva-se no canal Ativa as notificações Deixa um like for Monstro aí E tipo Compartilhe com os teus amigos E já agora Quero Eu quero Agradecer A todo o pessoal Que criou o meu fã clube O link do fã clube tem na descrição Corre já lá pra página Deixa like Manda mensagem Se tu também queres fazer parte do fã clube Clayton Traça Isso tudo graças ao meu canal E graças a vocês Eu consegui inspiração Para trazer novos vídeos Novos vídeos Muito obrigado Meus amores Do fã clube O Clayton vos ama Esse beijo é pra vocês Do fã clube Do fã clube